Boa tarde, mais um Sempre Juntos no ar. E você, tá tudo bem? Tá tudo bem com você, né? Como você está nesta tarde de quinta-feira, hein? Manhã chuvosa, né? Tivemos dias tão quentes, inclusive hoje uma das notícias vai ser para falar sobre essa questão. E mesmo com dias tão quentes, né? E hoje amanheceu assim, um clima tão gostoso, agradável. E aí, me conta como você está? Nós acabamos de assistir a EBD aí do Reverendo Nilson Júnior e eu vi que vocês não estão ali comentando muito, acho que ficaram prestando mais atenção na palavra, né? Que inclusive foi... Que palavra é essa, né? Em um dos programas sobre música, nós usamos um trechinho aí do que ele disse. Mas aí você acabou de ter a matéria com... O vídeo completo, olha eu aqui, notícia, matéria. Mas muito bom você tiver aula completinha agora. Vamos começar com o nosso... O tema do dia de hoje é namoro. Te interessa saber um pouco mais sobre esse tema? Sobre esse assunto? Então continue ligadinho que no final, no tema do dia, nós vamos falar. Vamos ouvir o nosso Reverendo Hernandes e o seminarista Leonardo Campanha. Vamos ver o que que eles têm aí pra nos falar, hein? E agora tem a pergunta do dia. Quais opções não tem a ver com os propósitos de Deus para o relacionamento? Com relação ao namoro, ao relacionamento. Letra A, suprir carência? Letra B, satisfação dos desejos? Ou letra C, C, cumprir um mandato social. Quais dessas opções? Hoje eu tô na negativa ali, né? Não tem a ver com os propósitos de Deus. Então comenta aí, escreve aí pra mim. Vamos, interaja aqui um pouquinho com o programa, sempre juntos. Logo mais à tarde teremos aconselhamento bíblico. Então fica aqui com a gente, já começa a entrar aqui, ouvir a palavra pra logo mais você pegar o programa completo da tarde. E agora, um pouquinho de humor pra falar, né? Desse assunto. Eu começo com esse desenho super fofo que está na sua tela. Vai aparecer... Ai, que graça, gente! Né? Tudo românticozinho, tudo lindo, mas essa mensagem é super importante, é fundamental pra qualquer relacionamento. Para relações mais saudáveis, deixe sempre claras as suas intenções. Então, é exatamente isso. A gente, em todos os relacionamentos, já tem que começar a ter isso em mente, pra saber qual o propósito, né? De eu estar me relacionando com o outro, que eu queria namorar. E é fundamental deixar as intenções sempre claras. Muito bom! E agora, o momento de informação. Esse é o nosso quadro pra você estar sempre informado. E eu tenho uma notícia bem legal, ainda mais pra você que gosta de fazer cumprinhas. As frutas, legumes e vegetais da estação, além de serem mais frescas, por estarem em plena colheita, também permitem que o consumidor reduza os custos com a feira ou supermercado. A pedido do R7 Economize, a nutricionista Adriana Stavro preparou uma lista para guiar suas compras. Pegue o papel e a caneta e anote, porque eu vou falar de alguns aqui. Não vou falar todos, não, mas alguns eu vou conseguir. Ó, abacaxi. E aí, vamos falar de preços, né? A média dele, nesse momento, por estar na estação, é de R$ 2 a R$ 4. Acerola, banana nanica ou prata, a média de R$ 2,30, R$ 2,80. Aí, as frutas da estação, caju, caqui, laranja, lima, manga, alcachofra e a berinjela, o pepino, o tomate, o caqui. Olha só essa foto aí, com todas as frutas aí, bem diversificadas. A cebolinha, o coentro, a hortelã. Gente, e aí fica uma dica para vocês, né? Além de você pegar a lista completa dessas frutas, desses legumes e folhas, né? Que estão na estação e estão com uns preços bem legais para você poder comprar e economizar, você pode entrar no site do R7 e ficar por dentro ali, né? Da notícia completa. Mas, eu tenho uma dica também para você, com relação a cebolinha, coentro e hortelã. Você pode também ter uma hortinha na sua casa. Você sabia? Que você pode plantar, mesmo em apartamento, tem uns vasinhos super legais, que você pode plantar e colocar ali na varandinha ou dentro da cozinha. Fica até uma decoração. E você pode ter a salsinha, a hortelã, a alecrim, tudo isso ali, ó, prontinho para consumo, fresquinho para você ter em casa. Muito mais barato e econômico, com certeza. E você vai dar sempre aquele sabor bem gostoso na hora de preparar a sua comidinha. A segunda notícia de hoje, essa eu achei tão boa, gente. A ONG Pimp My Carroça desenvolveu o projeto Carroças do Futuro, que tem o objetivo de ajudar os catadores de materiais recicláveis com equipamentos elétricos para facilitar o seu trabalho. Quantas vezes a gente vê eles com uma dificuldade no trânsito. E essa iniciativa começou em 2019, com testes e montagens de protótipos. A projeção é que ainda em dezembro deste ano, as duas primeiras carroças já devem ganhar as ruas de São Paulo. As carroças conseguem carregar até 400 kg, possuem freios, sinalização de segurança, pisca-alerta, faróis, dianteiro e traseiro, buzina, retrovisor e chegam a atingir a velocidade de 6 km por hora. Elas funcionam por meio de baterias que têm uma média de 6 horas de duração. Para carregar, basta conectar em uma tomada. As carroças podem ser carregadas também da forma tradicional, em ruas planas ou quando não houver tanta dificuldade, até para que a bateria dure mais tempo e seja adicionada em subidas ou quando houver excesso de peso. E aí vem aquele comentário referente a essa matéria, a valorização para quem de fato realiza a coleta seletiva. Eles trazem uma solução para a nossa cidade e hoje não são reconhecidos, trabalhando de forma insalubre, né? Diz Adriana Andrade, que ela é coordenadora do projeto. Com a ajuda de parceiros, além das carroças, três triciclos motorizados foram doados para catadores, dois na capital paulista e um no Guarujá, litoral de São Paulo. Tudo será examinado e o projeto receberá feedbacks para ver se existem melhorias necessárias e no final do ano serão mais duas unidades doadas. Adriana também disse que a ONG atende mais de 2 mil catadores em 50 cidades e 15 países diferentes. O próximo passo para o ano que vem é fabricar mais carroças com a ajuda de investidores. E a fonte desta matéria é o site r7.com. Muito interessante, muito bom. Muitas vezes acho que nós já tivemos oportunidade de cruzar com esses trabalhadores e muitas vezes se perguntar, né, como que eles conseguem. Deve ser tão pesado, né? Nós já nos sensibilizamos tantas vezes e vamos aí torcer, então, né, para que esse projeto, né, seja aprovado, que dê certo, que facilite a vida desses trabalhadores aí nas nossas cidades. E o que bombou nas redes foi o post do reverendo Paulo Júnior. Esse aí que aparece na sua telinha com a seguinte frase, não saia de casa, não comece o seu dia, não vá para o trabalho ou escola sem antes ter um momento a sós com Deus em oração. Então, fica essa dica aí para você. Ele dá um alerta, né, quanto à prática da oração matutina. Quem quer ficar por dentro de todos os seus posts, do reverendo Paulo Júnior, siga ele no Instagram com arroba pastor pr paulo underline júnior. E nós aqui da IPP TV, como eu sempre falo, você também pode nos seguir com arroba ipp.tv e arroba IP Pinheiros, para você ficar por tudo que acontece. Gente, eu estou hoje difícil, hein, com essa dicção. O que que está acontecendo? Para você ficar por dentro de tudo que acontece na sua grande igreja missionária. Isso mesmo. Então, use as redes sociais, gente, para ser uma influência boa e seja influenciado por pessoas boas, por pessoas que têm algo a acrescentar na nossa vida, né? De preferência que seja aí do meio cristão, né? Porque com certeza não tem erro nas dicas que eles vêm compartilhando com a gente. E aqui nas redes sociais, ela colocou assim, a Alexandra colocou, que notícia boa. Precisamos valorizar mais os catadores do nosso planeta e nós, né, os moradores dele, criado por Deus. Nós agradecemos. Que bom, gente. É isso mesmo, Alexandra. Alexandra. Vamos agradecer e ficar felizes, né, com notícias como essas. Gente, agora é aquele momento da gente saber quem está conectado com a gente, né? É o momento da gente ver aquela mensagem de qual programa você está curtindo aí na sua casa. Vamos lá ver quem está sempre conectado com a gente, né? É isso mesmo. Chegou o nosso momento de ver aquelas mensagens, né? Saber quem está conectadinho aqui com a gente, saber qual programa, né, que te tocou, que falou muito com você. Vamos ver o primeiro comentário de hoje. É da Renata Souza. Ah, e foi referente à Rádio Pinheiros. Ela escreveu o seguinte, Graça e Paz. Estou usando hoje pela primeira vez o aplicativo da Rádio Pinheiros. Já tenho minha denominação no Rio de Janeiro, mas gosto muito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um abraço a todos e que Deus abençoe os projetos de vocês cada vez mais. Amém. Obrigada, Renata, pela sua mensagem. E temos mais mensagem também? Temos do Lucas Pires. Ah, e foi para o Clube do Livro. Eu sempre estou aprendendo. Glória a Deus. Gente, esse programa Clube do Livro, você já assistiu? Como ele é gostoso, como ele é bom, né? Ali com a Letícia Minervino, ela sempre tem um convidado especial para falar de algum livro específico, né? E os convidados, sempre quando tem oportunidade, eles compartilham ali como esse livro, né? Tocou a vida deles, né? Qual a mensagem que o autor quis passar. Então assista, faça busca ali no nosso canal Clube do Livro, Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você vai poder ter acesso a vários programas. E chegou aquele momento que nós estávamos aguardando, que é sobre o tema do dia. E o tema do dia de hoje, gente, é sobre namoro. E como deve iniciar um namoro cristão? Essa é aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer, gente. Você sabe quais pontos devem ser analisados na escolha do seu pretendente ou da sua pretendente? Se interessou? Então se liga aí na dica do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu acho que o namoro cristão precisa começar com oração, com amizade, com um bom relacionamento, tendo referência da família, sabendo quem é a pessoa. E eu diria para você que tem algumas características para ser tão bom namoro. Primeiro, você tem o apoio dos seus pais. Segundo, esta pessoa vem de uma família estruturada, com valores absolutos, bons, princípios éticos aprovados, esta pessoa respeita você, essa pessoa tem compromisso com valores cristãos absolutos, esta pessoa nasceu de novo, esta pessoa gosta do trabalho e trabalha, porque às vezes pode ser uma pessoa muito encantadora, mas se ela não tem compromisso com a família, com o trabalho, com princípios, com valores, de amar e respeitar você, esse namoro pode ser um problema. E eu posso lhe garantir, um namoro turbulento é um ensaio para um casamento tempestuoso. Então, muita cautela ao pensar em buscar um cônjuge sem um fundamento sólido de relacionamento saudável. Sabe as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. É isso mesmo, precisamos ter cautela. Há tempo para tudo na nossa vida. Então, vamos ter essa calma, vamos orar, coloca se esse é um propósito, se é algo que você quer muito, põe oração. Mas vamos continuar para ouvir o que mais nós precisamos saber? Após ouvirmos todas essas dicas preciosas, vem uma pergunta, mas quais são os principais problemas e inversões de valores que atrapalham tantas relações? E o seminarista Leonardo Campanha fala um pouco sobre a santidade versus impurezas sexuais. Então, o que é o problema? Para mim, eu vou colocar assim um dos principais problemas do nosso tempo hoje. A gente é mais preocupado em estar satisfeito do que satisfazer a Deus. Ou seja, o tema da santidade, o assunto santidade tem sido deixado de lado. Mas, Léo, o que tem a ver a santidade com o namoro? Tem a ver o seguinte, fica a minha pergunta para você que está assistindo aí. Quantas vezes você beijou na boca e nada demais aconteceu? Eu quero dizer o seguinte, quantas vezes você, homem, beijou na boca e você não foi despertado sexualmente? Mulher, quantas vezes você beijou na boca e você também não foi despertado sexualmente? E aí é o seguinte, se eu desperto algo que eu não posso satisfazer, eu já defraudei. Pronto, já deu um problema. Se eu estou despertando desejo sexual, a gente vai cair no critério de Paulo da questão de ficar abrasado. Outro problema. Então, assim, eu poderia ficar listando, mas eu acho que ficou bem claro. Eu acho que o problema está relacionado com a santidade e com a pureza sexual. Eu não vou viver uma vida de impureza sexual e achar que eu estou sendo santo. Não tem como, né? E nós vivemos hoje numa sociedade que praticamente tudo é aceito. E aí, para complementar, aí ficar pior ainda para você que está ouvindo, aí ficar mais direto, tá certo? É o seguinte, quando a gente fala de que um relacionamento cristão, ele não pode ter uma vida sexual ativa, coisas do tipo, que está tudo na Bíblia, eu não nem perco o tempo de ficar fundamentando isso, porque está muito claro lá. A questão é o seguinte, imitações de sexo também não podem. Então, a mão naquilo, aquilo na mão, estimulações indevidas, tudo isso não pode. E muitas vezes acontece, e a pessoa fala assim, não, mas eu me guardei, eu estou virgem. Está virgem ali, mas e as outras coisas? Então, o relacionamento, quando você tem a atração sexual e você vai dando lado, a coisa só vai intensificando. A gente conversava antes no programa, muitas vezes a gente é muito preocupado em saber quais são os limites de um relacionamento, não para eu me afastar do limite, mas para eu andar em cima dele. E aí eu falo para você, se você anda em cima do limite, para você escorregar e cair, é muito fácil. Então, como cristãos prudentes, como cristãos que buscam a santidade, qual que vai ser a nossa postura? Eu tenho que andar longe do limite. Eu tenho que me afastar desse limite. E aí, como que eu me afasto? Eu deixo de beijar na boca. Eu deixo de ficar dando abraço no demorado. E por aí vai, não fica dando aquele cheirinho no pescoço da menina. Essas coisas todas aí, né? Excelente explicação, né? Esse foi um dos programas do Diário de Eva, ainda na época de quarentena, né? Quer dizer, nós estamos ainda, mas foi bem no comecinho, onde nós estávamos todos ainda em casa, né? Fazendo os programas. E essa foi a parte 2, sobre o namoro, né? Realidade ou utopia. E o seminarista Leonardo Campanha esteve com a gente todos esses dias. Então, vale a pena buscar a matéria completa. Só entrar lá, Diário de Eva. Relacionamentos, né? Namoro, relacionamentos. E aí, você vai encontrar esse conteúdo. E ainda, continuando com o Léo, né? Ele reforça o tema e os riscos de um namoro sem os princípios certos. E o alerta é pra dentro da igreja. O que a gente precisa entender primeiro é que a igreja, infelizmente, ela tem se deixado influenciar por um conceito mundano, por um conceito que a sociedade entende como namoro, né? E esse modelo, né? Esse formato que tem sido vivido no nosso tempo, definitivamente tem nos afastado, né? Afastado essas pessoas de Deus. Por que disso? Porque hoje, diversas práticas são aceitas dentro de um namoro normal. Então, pensando em jovens que não são cristãos, naturalmente, o namorado, eles fazem sexo, eles têm intimidades que não são inerentes ao relacionamento pré-matrimonial, né? Então, no momento que a igreja começa a viver dentro dessa sociedade, ela começa a se deixar levar por isso, hoje existem muitos relacionamentos, infelizmente, muitos relacionamentos dentro da igreja que seguem esse padrão, né? E lembrando que o namoro, ele é uma invenção recente dentro da história do mundo, né? E o namoro, segundo algumas pesquisas, ele veio existir há coisa de 150 anos. É um conceito moderno. Não tem na Bíblia, né? Não, não tem na Bíblia, não era um padrão estabelecido lá. Mas o que normalmente, dentro de um relacionamento chamado hoje de namoro, tem nos afastado, tem levado essas pessoas a se distanciarem de Deus, é porque hoje o nosso namoro é muito sexualizado. Então, as pessoas, naturalmente, tem lá um desejo, uma atração por outra pessoa, uma pessoa do sexo oposto, e muitas vezes você dá mais vazão, ou dá vazão a coisas que você não deveria dar. Então, quando a gente pensa nos padrões que Jesus Cristo estabeleceu, a forma como ele mostrou que a lei deveria ser interpretada, nós estamos, sempre falando nós, mas como uma forma de expressar o que tem acontecido, eu já sou casado, mas é de que esses namoros têm dado muita vazão a essa sexualidade. Então, não só há um intercurso sexual, não só há relação sexual, mas muitas vezes as coisas que precedem. Então, ninguém deita e vai fazer sexo da hora. Não, você tem um preparativo para isso. E muitas vezes no namoro é dado vazão a esse tipo de coisa. E a pessoa acha, então, que o pecado é só um intercurso sexual. E não. Então, mão naquilo, aquilo na mão é pecado. Beijos que despertam desejos é pecado. Eu estou desejando uma mulher que não é minha. Quando eu desejo algo que não é meu, no sentido sexual, eu estou fornicando. Então, esse tipo de ação, são ações pecaminosas, elas não nos aproximam, elas nos afastam de Deus. Por isso eu entendo que o relacionamento, na forma como ele tem existido atualmente, ele tem afastado os jovens, os adolescentes, ou até pessoas mais velhas de Deus. E é isso que precisamos estar atentos. Não viver de acordo com o padrão, com o modelo, com as influências do mundo. Mas nós somos a diferença, nós somos a igreja. Então, precisamos estar super atentos nessa questão que é fundamental. E como eu sempre digo, o vídeo completo você tem no nosso canal. Tem um acervo de mais de dois mil vídeos, gente. Então, você pode entrar lá e buscar qual conteúdo você quer conhecer, se aprofundar, e você vai encontrar, tenho certeza. Agora é aquele momento que a gente tem para lembrar de um momento. E o momento de hoje, esse você vai gostar, hein? Nós vamos nos recordar desse dia, que foi a churrascada de 2018. Olha só essa foto, gente. Ai, que delícia. Saudade de uma aglomeração assim, né? Ai, que momento maravilhoso. E você aí, consegue se identificar? Encontrou alguém conhecido assim, ali? Ou você se encontrou ali, alguém? Falou, olha só, a Jéssica está ali, a Jéssica Pai, Vó. Gente, muitas pessoas ali. Essa churrascada foi aqui na igreja, e com certeza esse momento foi um momento muito bom, né? Nós conseguimos ver nos sorrisos ali, nos gestos. Então, ai, vamos continuar a oração para a gente poder voltar com as nossas atividades normalmente aqui na igreja. Não só aqui, né? Claro, mas que a gente possa voltar as nossas atividades no dia a dia de forma normal, como era antes, né? Desse período. Faz parte do que nós estamos vivendo, né? Mas é muito bom quando a gente tem essa liberdade, estamos livres, tranquilos, né? Indo e vindo sem esse medo, né? Nós estamos chegando no final do nosso programa. E aí, deixa eu ver aqui os comentários. Ó, o Adriano Cardoso está com a gente aqui. Ele falou, boa tarde, Tainá. Estamos aqui ligado acompanhando o dia a dia da programação da IPP TV de Fortaleza, do Ceará. Isso mesmo. Obrigada, Adriana. Está vendo como a tecnologia também, esse momento nos possibilitou ampliar os nossos trabalhos e poder chegar em vários cantos do Brasil e do mundo. E ele comentou também referente ao assunto, né? Assunto delicado. Sabe as palavras do pastor Hernandes. Se puder voltar, se pudesse voltar ao passado, faria algumas coisas diferentes nessa área. Mas louvo a Deus pela vida que tenho hoje. Os valores e princípios do reino são inegociáveis. Vale a pena obedecê-los. E eu faço também as minhas palavras. Quanto mais a gente aprende, né? A gente fica feliz em ter esse conhecimento, mas voltar e atrás nós não podemos, né? Faz parte. Deus permitiu que passássemos por isso, mas é daqui pra frente, né? Vamos nos alegrar e viver da forma correta a partir de agora. E referente à nossa pergunta do dia, quais opções não têm a ver com os propósitos de Deus para os relacionamentos? Acho que agora ficou fácil depois da gente ouvir essas palavras. Opção A, suprir carência. Opção B, satisfação dos desejos. Ou opção C, cumprir um mandato social. Então, como eu falei mais de uma opção, né? Opção A e opção B são essas, né? Não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então, assim, elas estão fora do propósito de Deus para a nossa vida. Como nós ouvimos o seminarista Leonardo Campanha, o termo namoro não está escrito na Bíblia, é um termo novo, mas sabemos que lá no Jardim do Éder, Deus decretou para Adão e Eva cumprir o mandamento social. Isso se estende até os dias de hoje, gente. Não mudou, não. Os relacionamentos têm o papel de cumprir a glória de Deus, de mostrar a glória de Deus. E aí, gente? Gostaram do programa de hoje? Curtiram o tema? Se tem sugestões para os próximos temas, né? Nos mande, mande aqui pelo telefone da comunicação, ou escreva aqui embaixo mesmo. O telefone é 1198-149-8444. Mande a sua sugestão, que nós vamos, de alguma forma, responder. E quem sabe, né? Pode ser o próximo tema, algum tema que você tem interesse em ficar por dentro, em aprender mais. Nós ficamos por aqui, mas a programação continua. Você vai ficar agora com aconselhamento bíblico. E, gente, vai ser uma reprise hoje, tá? Mas continue. Por quê? Porque a temática está dividida sobre parte 1 e parte 2. Então, nós vamos ter o reprise do egoísmo, parte 1. Então, se você não teve a oportunidade de assistir semana passada, assista hoje. Está com o pastor Alberto Lima, Paola Reis e Letícia Minervino. Você vai acompanhar com ela, vai entender um pouco mais. E o programa está bom, hein? Então, assista para a semana que vem, você conseguir assistir a parte 2. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E para fechar a semana, o tema de amanhã é conversas profundas. Então, assim, se esse tema te interessou, se você ficou, está com vontade de aprofundar um pouco mais, então continue aí. Fique, porque amanhã, a partir das 14 horas, eu estarei de volta. Tchau, tchau.